Você sabe o que é a teoria da floresta negra? Não, nós não estamos falando dessa outra floresta sendo carbonizada, e nem daquele bolo famoso, mas sim de uma nova internet. Uma internet que você já faz parte. Seja sincero, de quantos grupos de WhatsApp você participa ativamente? Eu contei quatro aqui, mas conheço muita gente que tem mais de 10 mandando notificações todo dia, o dia todo. A maioria desses grupos são criados com algum motivo específico em mente, como organizar uma viagem entre amigos, ou pra convidar o pessoal pra sua festa de aniversário. Mas curiosamente, o evento passa e o grupo fica. Quem nunca caiu num grupo e pensou, mais um? Pois é, e geralmente a pessoa fica por ali mesmo, pra ver o que tá rolando, dar umas risadas, matar o tédio. De certa maneira, esses grupos de conversa lembram o Merck, o MSN, o ICQ, uma plataforma para se divertir com seus amigos. Eles substituem o modelo que estamos acostumados a usar há mais de uma década, uma rede social baseada no feed de notícias. Por isso, pra muita gente, os grupos de conversa são uma nova rede social, um novo Facebook. O Facebook já foi um lugar onde as pessoas se divertiam antes de virar um lugar para bloquear amigos e familiares. Mais do que isso, já foi uma peça essencial na infraestrutura social, permitindo conhecer novas pessoas, reencontrar velhos amigos, organizar eventos e guardar fotos na memória. Hoje, se eu te perguntar qual foi a última coisa que você curtiu no Facebook, é possível que você nem lembre. Mas se eu te pedir pra lembrar da última conversa que teve no WhatsApp, a coisa muda. Por quê? No grupo, você não pensa duas, três, dez vezes antes de falar besteira ou postar alguma foto. É por ali que você fica sabendo que a prima tá grávida, que tem promoção de passagem aérea, que tá rolando blitz no caminho pra casa. As conversas em grupo se tornaram tão fundamentais para a vida cotidiana que, em alguns casos, são o primeiro lugar em que as pessoas procuram ajuda. Claro, nem tudo são flores, e de vez em quando rola aquele extremismo. Mas por mais que esses grupos de conversa tenham seus problemas, a verdade é que nós escolhemos estar lá e também temos mais propriedade sobre nossas interações. E essa é a teoria da Floresta Negra. Em resposta a um ambiente predatório que parte da internet se tornou, com um excesso de anúncios, falta de privacidade, e discurso de ódio pra tudo quanto é lado, muitos usuários estão se voltando cada vez mais para canais privados, para espaços mais restritos e seguros, fora do mainstream da internet. É uma referência à teoria da Floresta Negra, segundo a qual o fato de seres humanos não terem conhecimento da existência de vida extraterrestre se deve à autopreservação das espécies que habitam o universo. É como caminhar em uma floresta à noite. Pode-se supor, pelo silêncio, não haver vida lá fora, enquanto, na verdade, os animais estão em silêncio para se proteger de predadores. Essa teoria foi apresentada em uma trilogia de ficção científica chamada Lembrança do Passado da Terra, também conhecida pelo título do primeiro livro, O Problema dos Três Corpos. Mas por que as florestas negras cresceram tanto nos últimos tempos? Bom, as florestas negras da internet são espaços em que os usuários se sentem mais seguros para agir como eles mesmos. Há um número crescente de pessoas que questionam o uso que as plataformas fazem dos seus dados pessoais, que se incomodam com a publicidade veiculada nesses espaços, que consideram esses ambientes tóxicos, opressivos ou mesmo que acreditam passar tempo demais ali. A internet de hoje é um campo de batalha. O idealismo da rede da década de 90 se foi. A cada ano que passa, percebemos que as ferramentas que achávamos serem apenas enriquecedoras também podem ser usadas como arma. Esse é o ambiente comum da internet hoje, uma incansável competição por poder. E à medida que essa competição cresce em tamanho e ferocidade, um número crescente da população caminha em direção de suas florestas negras para evitar a briga. E qual o lado perigoso dessa segregação? Quem sai dos canais mais massivos da internet para se proteger delas pode realmente limitar a influência do Facebook e de outras grandes redes. Ou pode estar subestimando quão poderosas continuam sendo e perdendo a oportunidade de ocupá-las e usá-las a seu favor. Quando deixamos de participar desses espaços, não podemos nos fazer ouvir em discussões que digam respeito a assuntos de nosso interesse. Não temos meios de contribuir com o nosso ponto de vista, as nossas experiências pessoais, o nosso conhecimento. O que, considerando o número crescente de usuários deixando esses espaços, poderá resultar em polarização e em distorções nos debates ali travados. Às vezes sabemos como ser nós mesmos na vida real, mas não online. Na internet, somos como adolescentes se explicando demais e lutando para encontrar sua identidade. Usando máscaras para nos tornarmos interessantes, seguindo pessoas que não deveriam ser seguidas. A internet se tornou um lugar emocionalmente e fisicamente perigoso, onde tudo o que você disser pode e será usado contra você. Em busca de segurança, exercemos o direito de ficar calados. Ficamos em silêncio, como animais em uma floresta à noite, se protegendo dos predadores. O tom desse vídeo foi um pouco mais sombrio do que costumamos trabalhar aqui no canal. Mas se você gosta de vídeos sobre ciência, tecnologia, teorias e sustentabilidade, se inscreva! Eu tenho certeza que você vai achar algo interessante por aqui. Esse foi o Laboratório 2000. Não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar nos grupos. Um abraço e até a próxima!